Meu Deus, o mundo tem que ver isso, Pai Senhor, tira a trava dos olhos A venda Tira, Senhor Que a Tua Palavra seja luz pra essa gente E que eles enxerguem a saída em Ti Põe as Suas mãos, Senhor Faz o Teu nome ser glorificado, Pai Eu determino mudanças Portas abertas, vitórias E que a mão poderosa do Senhor possa agir Eu declaro vitória na vida do Teu povo, Pai Canta, igreja E os ventos sofraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia Até o dia Até o dia Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Eu surpreendi Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sofraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando eu fui ferido Machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando eu perdoei Minha raiz cresceu E esqueci Minha raiz cresceu Quando eu ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Minha raiz Eu ajoelhei Minha raiz cresceu Quando eu ajoelhei E eu ajoelhei Só quem tem raiz Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar 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 Até o dia ganhar Lua Lua Coincente Seja Tempor Minha raiz Tr whose Các